E a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Semana Santa. Os números mostram redução nos acidentes graves e também de feridos durante o feriado. Nos quatro dias de operação, mais de 100 mil pessoas foram fiscalizadas e mais de 79 mil veículos foram abordados. Para força-tarefa foram empregados quase 11 mil policiais. As principais infrações foram o uso de álcool volante, ultrapassagem proibida e o não uso do cinto de segurança. O total de vítimas fatais, comparado ao mesmo período do ano passado, caiu 32% com registro de 58 mortes.